Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro As 4 mais 1 Condições da Análise e esse capítulo 2 ele fala sobre o divã e aí o Antônio Quinet ele coloca o título assim desse capítulo 2 o divã ético e aí ele começa falando que o divã tornou-se o símbolo da psicanálise é tanto que quando a gente vê analistas na TV, nas novelas, sempre tem um divã às vezes não são nem analistas, são psicólogos, mas a gente vê a presença do divã, desse mobiliário, desse móvel que foi trazido para a psicanálise, que é um resquício, como a gente já viu no capítulo 1 do método hipnótico e do método catártico, porém ele se conservou no setting analítico por alguns motivos que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Para a IPA, o divã ele faz parte da cura padrão juntamente com a imposição de no mínimo 45 minutos por sessão e da frequência das sessões semanais isso é para a IPA, a Associação Psicanalítica Internacional lembrando que a gente está, que nele fala, ele fala bastante da IPA, faz várias analogias mas a perspectiva aqui é lacaniana, lembrando que Lacan ele foi expulso da IPA e a IPA ela não considera os estudos de Lacan. Então, com Lacan, entretanto, a única regra é a regra da Associação Livre. Então, quando Lacan ele faz aquele retorno a Freud foi justamente porque ele teceu várias críticas sobre a psicologia do ego que estava se formando em detrimento da, eu falei psicologia, mas da psicanálise do ego, mas em detrimento do objeto da psicanálise, que é o inconsciente, não é o ego. A gente sabe que o ego é a morada de várias conciliações, mas também que é a morada do engordo e do engano. Por isso que Lacan fala que a única regra fundamental é a regra da Associação Livre, a partir do que Freud também já dizia. Então, o divã, ele faria parte do dispositivo analítico com medida de entrada em análise. Então, para Lacan, o divã, ele é importante também, né? Então, é como se ele marcasse. Sabe aquelas coisas de ritual de passagem? Que muitas vezes para a nossa mente, para o nosso cérebro, esses rituais de passagem, eles nos ajudam bastante. Então, no dispositivo analítico, o divã seria justamente um ritual de passagem, digamos assim, que é justamente quando marca a passagem das entrevistas preliminares para a análise propriamente dita. E aqui ele vai falar sobre algumas coisas que podem mostrar que já é hora de colocar o sujeito, o paciente, o analisante no divã. Então, o divã, ele não é condição técnica. Ele faz parte do fundamento ético da psicanálise. Aí, Kine, ele fala na página 36 sobre... sobre Otto Fenichel. Eu não sei se é assim que pronuncio o nome dele, né? Mas eu vou pronunciar do jeito que eu acho que é, né? Então, é Otto Fenichel. Se tiver errado, peço desculpa. Mas o Otto, ele, no artigo, os problemas da técnica analítica de 1951, ele traça o lado positivo e o lado negativo do uso do divã. E aí, para ele, o lado positivo seria que o divã, ele promoveria, permitiria tanto o relaxamento para o paciente e o alívio para o analista do face-to-face, né? Dessa coisa de ser olhado durante tanto tempo, né? No mesmo dia, né? E o lado negativo seria que ele tem... o divã, ele teria um caráter de cerimonial, né? Essa coisa do ritual de passagem. E a impressão de mágica, essa impressão de que... de que era como se fosse mesmo uma espécie de hipnose, né? Que o analisante, ele pode sentir, como se fosse uma espécie de mágica. Ah, vai para o divã, então, coisas vão acontecer, né? E... e o paciente rapidamente pode melhorar, talvez, né? Pode ser que alguém pense assim. É... então, o Otto Fenichel, ele fala que... ele fala das reservas que ele tinha quanto a rigidez da técnica, é... da técnica, né? E focando essa questão do divã. Ele acredita que tudo é permitido... essa frase é bem conhecida dele, né? Tudo é permitido com a condição de que se saiba a razão, né? Essa é a frase de Otto Fenichel. Por isso que ele vai falar... é... de que muitas vezes ele não colocava, não colocaria... Ele não colocaria o paciente no divã. E ele vai explicar o porquê, né? Então, segundo ele, seria possível dispensar o uso do divã se, primeiro, o analisante recusar. Então, se o analisante recusar, você não precisa passar ele para o divã. Porque o divã, ele causa muita angústia. A gente vai ver daqui a pouco, né? Então, não é todo mundo que consegue não ficar olhando para a outra pessoa, né? E é por isso que também ele marca a passagem das entrevistas preliminares, desse face-to-face, para a análise propriamente dita, que é justamente quando já existe a função sujeito exposto a saber transferida para o analista, né? Então, assim, se o analisante recusar, você não precisaria colocar ele no divã. E, ou se ele insistir muito, estiver muito desejoso em ir para o divã, em deitar-se no divã. Aí você também não colocaria, né? Então, ele vai... E aí, o Kine, ele vai falar bastante sobre as PIP, né? O que são PIP? São as psicoterapias de inspiração psicanalíticas, que são justamente essas variantes da cura padrão, né? Que aí elas não usariam o divã. Então, em 63, houve um congresso que juntou analistas europeus de línguas românicas da IPA, né? Da Associação Psicanalítica Internacional. E eles se reuniram e eles conseguiram habilitar, né? Para e passo, juntamente com os analistas norte-americanos, esta variante da cura padrão, que são as PIP, as psicoterapias de inspiração psicanalíticas. Essa variante, ela é terminantemente recusada pela orientação lacaniana, vale a gente ressaltar aqui, né? Lacan, nesse sentido, ele escreveu, segundo Kine, um artigo em 55 sobre as variantes da cura padrão, né? Fazendo uma crítica, onde ele realmente combate a padronização, pois, segundo ele, o que se espera de um psicanalista é a experiência do inconsciente, próprio da função da fala e do campo da linguagem, né? E para que esse inconsciente, ele advenha, né? Uma psicoterapia, ela iria tamponar o inconsciente, né? E não favorecer que ele surja. Segundo os que defendem os usos da PIP, né? Das psicoterapias de inspiração psicanalítica, elas seriam usadas naqueles com o eu fraco, né? Por poder reativar medos arcaicos, no que se refere à segurança, ou medos mais elaborados, como de ser descoberto ou julgado, né? Então, o divã, ele pode realmente, de fato, ele pode fazer com que o paciente, o analisante, ele fique muito angustiado, muito ansioso, né? E aí, para eles, para esses que defendem as psicoterapias de inspiração psicanalítica, elas seriam usadas justamente para reduzir essa angústia, para não possibilitar que esses medos arcaicos, eles surgissem, né? E aí, terminassem piorando a situação do paciente. Algumas sugestões em mexer no divã, de modo a tornar possível o lance de olhar entre analista e analisante, também é criticado pelo autor do livro, que é Kine, né? Ele fala, ele dá até o exemplo de um analista que tentou mudar a forma como o divã, ele tem que estar posicionado no setting, né? Analítico, né? E aí, essa analista, ela colocou o divã de modo que ela não estava imediatamente atrás do paciente, do analisante, e quando o analisante olhava para certo ponto, ele conseguia olhar para analista, né? E aí, o Kine faz essa crítica, porque ele fala que o divã, ele justamente possibilita a entrada no simbólico, né? e reduz a incidência do imaginário, do que tange a transferência. E se você, e se você conservar esse olho no olho, você não vai, não vai dar prioridade, digamos assim, à emergência do simbólico, vai ficar sempre naquela incidência do imaginário, né? Então, para Freud, o uso do divã, ele tem uma significação histórica, sim, é um vestígio da hipnose, né? Então, o analista, ele fica sentado atrás do analisante, de modo a não ser olhado, né? É dessa maneira que o divã tem que estar posicionado. E aí, no texto de Freud, o início do tratamento, ele vai destrinchar algumas razões para o uso desse divã, né? Não é só porque ele é um resquício da hipnose, do tratamento hipnótico, tem outras questões. Então, primeiro ele fala da dificuldade de ser olhado oito horas ou mais por dia. Então, Freud, ele atende pacientes, né? Como ele mesmo coloca, né? Cerca de oito horas ou mais por dia. E, às vezes, é difícil você ficar sendo olhado todo esse tempo, né? no sentido de que a expressão de seu rosto pode influenciar sua fala de alguma maneira. Eu lembro de uma paciente minha que ela estava, se eu pudesse dizer, precisar, em qual momento ela estava desse tratamento, ela estava nas EP, nas entrevistas preliminares, e ela ficava comentando que eu fazia muitas caras e bocas, que eu me expressava muito através dos meus olhos, né? Porque lá, porque a gente ainda usa máscara onde eu trabalho. E aí, ela ficava pensando se as coisas que ela dizia me afetavam, né? Então, essa coisa do olhar, né? Quando o paciente fala, ele acredita que está afetando de alguma maneira o analista, né? O terapeuta. E, às vezes, não é. A gente faz muitas expressões, né? Eu mesma sou uma pessoa que faço muitas expressões e não quer dizer que eu nunca tenha escutado alguma coisa, né? Mas eu gosto muito dessa questão do que George Forbes fala, da surpresa, né? Então, eu estou sempre pronta, digamos assim, para a surpresa dos encontros, né? Então, o que as pessoas falam é como se fosse a primeira vez que eu estivesse ouvindo, né? E eu fico bastante surpresa, né? E eu faço muitas expressões e não quer dizer que é porque o paciente falou alguma coisa que não podia, não. Pelo contrário, né? Então, o divã, ele ajuda nessa questão, né? Porque não vai influenciar na forma como o paciente fala. Então, agindo assim, colocando o paciente no divã, isola-se a transferência, ou seja, o uso do divã se relaciona com a estrutura da transferência, né? O objetivo, assim, então, dissolver a pregnância da transferência, já que o analista não deve se prestar a dar show, né? É uma coisa que a gente tem que lembrar. O lugar do analista é o lugar da invisibilidade, né? Por isso que também o analista, ele não está no palco, ele está fora do palco, né? Quem está no palco é o analisante. Quem é o protagonista no setting é o analisante. E aí, por isso que o analista tem que ficar em silêncio, né? Deixar surgir os significantes mestres do paciente. Então, a condição do divã permite isolar a transferência nos significantes, atacando o muro narcísico e permitindo que a análise ocorra no eixo simbólico, né? Então, você isola ali a transferência, né? E aí, ela vai aparecer em forma de resistência, né? Que já é um outro conceito da psicanálise, um conceito importante também, a resistência. Então, privilegiar a fala é igual a reduzir o visual, é a reduzir o olhar, fazer um corte nesse olho no olho, nesse corpo ao corpo das entrevistas preliminares. A privação do olhar do analista é um convite à auto-observação. Então, quando, lembrando, né, que a análise deve ocorrer em privação, frustração e sobre os modos da castração, né? A gente não pode esquecer isso. E aí, isso é que nem não fala aqui, não explica, né, sobre esses três, esses três modos da falta, né? Mas a gente sabe que uma análise, ela mostra, ela evidencia a nossa falta primordial, o nosso desamparo essencial, né? Por isso que ela tem que ser conduzida sobre os modos da privação, sobre os modos da castração, sobre os modos da frustração. Sim, o Kiné, nessa parte, né, quando ele fala da privação no olhar, ele dá um exemplo de, de, é como se você fosse assistir um filme com a luz apagada, né? Quando a gente assiste um filme com a luz apagada, é como se a gente conseguisse entrar ali no filme, né? É tanto que, por isso que no cinema, além da, a tela ser bem grande, né? E já dar essa sensação de que você está ali projetado na tela, é, como está tudo no escuro, então, é como se você isolasse esses sentidos os outros sentidos, né? E focar-se muito nesse objeto que você está percebendo, que aí, no caso, é a tela, né? E é isso que é interessante, quando a gente priva o analisante do olhar, do olho no olho, ele, ele termina falando, associando mais livremente também. Então, Freud privilegia o sujeito da fala, da enunciação, e não o sujeito do insight, ou sujeito da compreensão, né? Então, muitas vezes o paciente, quando está falando com você, olho no olho, ele fica pedindo confirmações, né? A nossa própria fala é assim, a gente, não sei se vocês percebem, mas nós temos a tendência, todos nós, nós da língua portuguesa, né? e brasileiros, a gente tem a tendência de sempre nos finais de uma explicação, de uma fala, a gente coloca o né, Né, né? Como se fosse uma tentativa de ter do nosso interlocutor uma confirmação daquilo que a gente está falando. Uma confirmação ou uma infirmação, na verdade, também. Que é uma coisa que os norte-americanos, eles usam o ok, 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 né? A gente usa o né, 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 né? E aí, quando você priva o sujeito do analisante, né? O analisante desse face-to-face, desse olho no olho, você também vai privilegiar aí o sujeito da enunciação e da fala, né? E em detrimento justamente desse sujeito do insight, da compreensão ou da confirmação. Então, a análise, ela deve ser conduzida na privação da satisfação da pulsional, das pulsões, incluindo aí a pulsão escópica, né? Quem estuda psicanálise, principalmente, quem já estuda mais a psicanálise lacaniana, a gente sabe que existe a pulsão que Lacan, ele fala muito da pulsão escópica, né? e essa pulsão escópica, ela, eu acredito, eu vou até dizer aqui, que tem muito, está muito relacionada ao ego, né? E é morada também do imaginário, uma morada do engano, do engordo. Então, a gente tem que privar realmente essa pulsão na experiência analítica. O divã, então, ele entra como modalidade da regra da abstinência. Então, a regra da neutralidade da abstinência, ela tem a ver com essa coisa da privação, frustração e castração. Então, o olhar, a gente sabe, a gente entende nessa perspectiva que ele é ilusório. O divã, então, é um corte no olho no olho ou no corpo a corpo das entrevistas, preliminares, é o que ele fala. E aí, uma coisa interessante também, que ele explica, passa a explicar o que pode fazer com que a gente entenda que o analisante, que o paciente, ele já tem essa transferência estabelecida e que a gente já pode colocar ele no divã, né? Que é justamente, no caso, o divã, a gente, é um sofá, né? como se fosse um sofá, mas, eu lembro que o Jung, quando ele atendia, ele atendia em hospitais, ele colocava o paciente na cadeira, só que ele virava a cadeira, né? Então, lá não tinha divã, então ele virava a cadeira. onde eu atendo, não tem divã, então o que eu faço é virar a cadeira do paciente para ele não ficar olhando para mim. Então, a gente pode fazer isso, se a gente não tem o divã em si, o sofá, o mobiliário, a gente pode fazer do jeito que a gente encontra no lugar onde estamos trabalhando, né? Então, vamos lá, a vergonha é um grande indicador da passagem para analisar, da passagem de analisante a analista, né? Então, ela indica o estabelecimento da transferência. O analista, aí, ele é colocado na posição do olhar do público, né? Por isso que existe, como eu falei, quem está no palco é o analisante, e o analista, ele está aí na posição de público, de espectador. É por isso que surge a vergonha. E a vergonha, ele realmente é um indicador da passagem do analisante da EP para a análise propriamente dita. A vergonha é um afeto, lembrando, é um afeto neurótico. Então, é muito comum também, por exemplo, às vezes a vergonha, ela não aparece nessa dificuldade do paciente falar, né? De coisas tão profundas, coisas tão importantes, relacionadas a sexo, a morte, a paternidade, maternidade, enfim. Às vezes ela aparece como nos sonhos, né? Então, o paciente que relata, isso aí é uma coisa que eu trago, não está no texto. O paciente que relata que estava, que vem sonhando muito com, que está na rua, nu na rua e todo mundo está olhando para ele, né? Pode ser um indicativo dessa vergonha já dirigida ao analista. Lembrando que todo o sonho que o paciente fala em análise é muitas vezes um sonho feito para o analista, para essa função, o sujeito suposto saber. Então, lembrando, né? A vergonha é o afeto do neurótico e que está sempre confrontado com a sua divisão. Então, desencontro, né? Com o analista. Já para o psicótico, não existe essa questão da vergonha, existe justamente a questão do acerto, do encontro da certeza. Então, é muito comum a gente ver um psicótico falar muito de ter certeza sobre coisas relacionadas à análise, de ter certeza do amor do analista e coisas do tipo. Bom, o divã permite ao analisante com sua política de avestruz vencer a vergonha da exibição para obedecer a regra fundamental, né? Então, muitas vezes o analisante ele não vai conseguir colocar em prática a regra fundamental da análise que é a regra da associação livre. Se você coloca ele no divã, ele vai conseguir falar mais livremente, vai conseguir suspender seu juízo de valor mais facilmente, mais prontamente. O divã, então, ele favorece ao analista fazer as vezes de objeto A. Objeto A que é causa do desejo, mas ao mesmo tempo mostrando que ao paciente que ele faz vezes de objeto A, o analista, mas ao mesmo tempo ele vai barrando, vai possibilitando que surja aí o sujeito do desejo no paciente. Então, fazer de conta de objeto A nesse campo é ser uma mancha no mundo de representações do analisante. Então, em vez de você ser o objeto que é fixado, que é fixo, que é perfeitamente visualizado, você fica, você deve fazer às vezes realmente desse objeto A mais como mancha. O paciente não está te vendo, então, mas ele sabe que você está ali, né, através da sua escuta. E aí, é por isso que fica mais fácil de você entrar como mancha nesse campo de representações do analisante. Porque lembrando que o analista, o objetivo de uma análise não é fazer com que o analisante dependa de você o resto da vida também, não é? É bom a gente sempre lembrar disso. Então, o divã é ético, na medida em que promove o apagamento do analista do campo da fascinação de Agalma, né, que a gente já falou sobre isso no capítulo anterior, né, que o Agalma é um conceito retirado lá do banquete de Platão e Agalma tem a ver com esse objeto precioso, maravilhoso, que o analisante, ele supõe existir no analista. Então, o divã, ele permite esse apagamento do analista enquanto Agalma, né, isso acontece muito nas entrevistas preliminares. Quando você coloca o paciente no divã, ele vai começar a falar sobre si mesmo e vai começar a reduzir essa questão imaginária com relação ao analista. O divã, então, nesse sentido, é leito de fazer amor, porém, não é um amor não inibido em seus objetivos, né, ele é um amor inibido em seus objetivos. É um amor de transferência, porém, onde a satisfação está excluída, né, por isso que é nos modos da castração, privação e frustração. se o gozo está do lado da coisa desumana, o dizer qualquer coisa da regra fundamental é a direção para que o divã de amor não seja um leito de morte. Também é interessante isso, porque a gente sabe que quando o Lacan fala sobre o gozo, ele está associado à pulsão de morte, né, e o gozo, ele tem que ver, ele está relacionado ao ato, né, e muitas vezes a passagem ao ato, né, ou ao acting out. Enquanto o dizer, quando você fala, então você está do lado do desejo, da lei, né, você reduz essa, essa coisa do leito de morte, né, essa coisa do, do gozo mortífero, né, se o divã pode tomar a significação fúnebre de um funesto destino, é por ser aí que o sujeito experimenta a mortificação dos significantes que sujeitaram sua vida, cujo resto pulsa no silêncio da pulsão de morte, né, por isso que tem pessoas que, talvez até os neuróticos obsessivos, né, eles têm essa dificuldade com relação ao divã e associado a questões funestas do destino, porém, tem que estar relacionado com esses significantes que determinaram a vida desse sujeito até então. Divã, ele fala aqui no final do texto, é o termo, é um termo persa que designa um lugar de fala, não é para dormir e sim para despertar. então se a gente acha que o divã é um lugar para a gente dormir, né, ir para o analista ficar dormindo atrás do analisante, não, é pelo contrário, quem já participou por uma experiência de análise sabe que o analista está muito bem acordado atrás da gente, né, e que em muitos momentos ele faz o corte, através de alguma coisa que a gente disser, ele faz, ele faz uma interpretação, né, e o divã, ele não é um leito de fazer amor, não é para a gente dormir, para a gente relaxar, é para nos angustiar sim, é para nos despertar, é para mostrar onde está o nosso desejo, para mostrar onde incide a nossa falta, para nos ajudar a lidar com a realidade da castração. então, gente, a gente fica por aqui por hoje, e até a próxima no capítulo sobre o tempo. do tempo. do tempo Obrigado.